Música O Gazeta Entrevista de hoje está realizando um grande debate com as cabeças pensantes do jornalismo político, da ciência política no nosso estado, professor Nilson Euclides, que é também coordenador do curso de ciências sociais e do núcleo de estudos políticos e democracia da Universidade Federal do Acre, o professor, consultor, analista, professor Carlos Augusto Coelho, à minha direita, o jornalista político Fábio Pontes e o homem da página política mais acessada, mais lida, da coluna política mais lida do Acre, Luiz Carlos Moreira Jorge. Produção, põe no ar essa arte que nós temos das eleições 2014. Põe no ar aí, produção. Todos contra Tião Viana. Tião Bocalon, Márcio Bittar, Sérgio Petecão e Wagner Salles. Aliás, sobre o Wagner Salles com os últimos acontecimentos, professor Coelho. O senhor ainda acredita numa candidatura de Wagner Salles? Não, Alain. Eu acho que, pelo tudo que está acontecendo, o Wagner está fora do páreo, muito embora está fazendo uma administração muito boa em Coelho do Sul. Ele realmente revolucionou, principalmente a zona rural, os grotões lá de Coelho do Sul. E eu acho que com essa cassação do Wagner, quem mais perde é a Frente Popular, porque ele vai ser vitimado. Muito embora que o PT não tenha culpa nessa cassação, porque quando o Wagner... Mas é um discurso que o Wagner está usando. É, mas é uma política. Quando o Wagner decidiu colocar o Mazinho, que era do PSC, e fez aquela briga toda para ir para o PMDB, ele já sabia do risco que corria. Então, eu acho que essa candidatura... E, na verdade, essa candidatura do Wagner, a gente percebe politicamente falando, que foi uma forma até de isolar o Márcio, nessa relação política que ele tem com o senador Petecão. Segurar o PMDB, né? Para segurar o PMDB, para no momento certo, o PMDB ainda vai analisar para onde o PMDB vai. O PMDB vai aonde tiver as condições reais de garantir a reeleição do deputado Flaviano Mello. Eu acho que vai ter influência muito grande lá em Coelho do Sul, mesmo que aconteça na nova eleição. Então, a deputada Antônia Salles, quando ela... Cada palanque, cada comício que tiver, ela vai dizer minha esposa foi perseguida por Tião Biana, por Jorge Biana, naquele portunhol dele, dela. E ela é uma mulher carismática, extremamente carismática. E isso vai pesar muito na eleição. Vai colar essa pecha de perseguição, na sua opinião? Lá no Juruá, cola. Você acha que cola? Colar diferente daqui. O Juruá já tem... Muito barris. Barrismo, essa questão de PT. E o Wagner está num momento bom. E no momento que caçam ele, e esse discurso que foi o PT, que embora o PT não tenha nada a ver com isso, foi um caso jurídico, né? Isso vai pesar muito na eleição. Até porque devem ter dois candidatos lá. O Marcelo, né? O Marcelo Siqueira. O Marcelo Siqueira, muito preparado e tal, mas não tem ainda nenhum carisma. Ele não despertou ainda no eleitorado, assim, vamos dizer que é uma liderança, é emergência, é emergente, não é isso aí. E tem o, pelo lado da oposição, só resta também lá o Nicolau Júnior, que é cunhado do Grátis Cameli, que é o primeiro suplente de deputado estadual pelo PP. São dois jovens na baixa de 25 anos, 26 anos. Vai ser um disputo interessante. Eu acho que o Nicolau Júnior levaria uma certa vantagem pela essa vitimização que vai ter com a cassação do Wagner Salles. Fábio Ponte, e você? Eu acho que daqueles quatro da oposição, em 2014, ficam... Põe de novo lá a arte, produção. Põe a arte, põe a arte. Desses quatro, dois vão ser eliminados. Acho que Boccalon e Wagner Salles estão fora para... Boccalon está fora da sua opinião, Fábio? Sim, eu acho que vai ficar Márcio Guitart e Sérgio Pettacão disputando. Por quê? Questão simples, os únicos com estrutura para a gente ir para a campanha ano que vem é Márcio e Pettacão. O Márcio, por ter o partido forte, o PSDB, tem um cargo de primeiro secretário, e o Pettacão também, por estar no PSDB, que é um partido grande, em nível nacional, e por ser senador. Ele tem estrutura financeira e política para a disputa. Boccalon não tem. Demócratas é um partido pequeno. Mas Boccalon não teria esse virtual apoio do Pettacão, numa composição, Pettacão e Boccalon? Mas eu acho que o Boccalon não vai se arriscar em uma candidatura majoritária, porque ele já está vindo de várias candidaturas. O Boccalon hoje tem uma eleição certa para a Câmara dos Deputados. Isso é o que nós comentamos, os bastidores políticos. Mas, Fábio, se ele quisesse ser candidato a deputado federal, ele não teria que sair do PSDB. Tinha ficado do PSDB. Mas eu acho que aí fica o Boccalon e o Márcio. O Pettacão vai jogar no Boccalon porque é a saída dele, ele não se dá bem com o Márcio. Eu também concordo, sabe por quê? Porque, por exemplo, em últimas pesquisas, aparece o governador Tião Viana com uma faixa de 35%, o Boccalon com 21%, o Pettacão chega a 11%, 12%. E aí, o Pettacão trabalhou politicamente. Se ele crescesse na pesquisa, ele trazia o Boccalon com a memória eleitoral política para ser o candidato a senador. Emplacava bem, isso aí politicamente estava correto. Agora o Pettacão não cresce. Quem cresce é o Boccalon. E aí eu vejo que o Pettacão vai sair e vai apoiar o Boccalon para governo. Eu concordo com você. Eu acho também, daí eu acho que o Wagner está fora do jogo e fica Boccalon. Pelo aspecto jurídico? É, pelo aspecto jurídico, só por isso. Aí eu acredito que, eu acredito numa articulação, PSDB e PMDB, com certeza isso sai para o ano que vem. Sai o Márcio, o Tião Boccalon é um candidato forte ainda. Eu acredito que o Pettacão, nem ele leva a sério essa candidatura dele a governo. Na verdade, o que tem aí é um jogo e ele deve apoiar a candidatura de o Tião Boccalon, que é, apesar, concordo com o Fábio, de toda a deficiência que ele tem de estrutura de campanha, ele tem a memória eleitoral e é o segundo candidato aí. Então, quer dizer, você não pode desperdiçar dentro. Se ele chega em março ou abril com esse mesmo desempenho eleitoral, eu acredito que o Pettacão tende a apoiar a candidatura do Boccalon. E nós teremos aí três fortes candidatos a governo de Estado. Olha as perguntas dos internautas. Eu deixo o Henrique fora sempre, né? Não, esse eu acho... Ele pode até levar essa candidatura ao final, mas será uma candidatura que ficará ali, eu acredito, em 10%, menos de 10%. Olha lá, pergunta do Joel Costa Lima Rodrigues. Obrigado, Joel, pela tua participação. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar e de saber o que pensam em relação ao desgaste da Frente Popular e o que isso pode influenciar em 2014. Bom debate a todos. Quem quer responder essa pergunta? Posso falar? Fábio Pontes. Acho que o PT e a Frente Popular têm um desgaste natural, óbvio. Mas isso não vai ser fator preponderante para o eleitor fazer uma mudança brusca no governo. O eleitor não vai tirar um Tião Viana que está conduzindo bem os humus do Acre, apesar da crise financeira, de tudo que o Acre vem passando, para colocar o Acre na mão de uma pessoa que, de repente... Não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. E 2012, a eleição de 2012 mostrou muito bem isso, que o eleitor não vai fazer uma mudança brusca. O Bocalon liderava todas as pesquisas, mas o Marcos Alexandre veio crescendo, crescendo, ultrapassou. Por quê? Dois estilos totalmente diferentes. Enquanto o Bocalon só se preocupava em bater no governo e no PT... E falar de Acrelândia. De Acrelândia. O Marcos Alexandre veio com projetos. E visitou as pessoas. Visitou as pessoas, fez campanha, como ele falava, pé no chão. Pé no chão. Foi de casa em casa. E a eleição majoritária, o povo vota no candidato. Não vota na Frente Popular, ele vai votar no Tião. Se o Tião chegar próximo da eleição bem, ele não vai ser bem votado. Exatamente. E eu vejo também assim, a população percebe. Existem equívocos, como já coloquei anteriormente, mas qual era a única chance que a oposição teria de tomar o poder do Tião Viana, da Frente Popular? Se apresentasse, por exemplo, definisse um projeto de desenvolvimento para o Estado, houvesse a união, por exemplo, um Gladys Cambelli, Bocalon de vice e Márcio Bittar de senador, essa era uma chapa fortíssima desde que houvesse esse interesse e projeto diferente que eles apresentassem. E não é o caso. As brigas, os interesses individuais não permitem essa união. A partir do momento que não permite essa união, existem as contradições também dentro da Frente Popular. Mas as pessoas percebem, aqui está um porto mais seguro. O Acre está em boas mãos. Existe equívoco, existe erros. Mas uma coisa importante, existe tempo para superar esses problemas. Muitos problemas políticos estão existindo, por exemplo, como a violência, a falta de habitação, a questão dos ramais, a questão de infraestrutura das cidades. O governo da Frente Popular, com o Tião Viana, ainda vai ter tempo hábil de superar essas situações. Olha só. Eu só queria acrescentar aí. Pois é, professor. Eu acho o seguinte, a gente tem que analisar duas questões. Existe um desgaste da Frente Popular e esse desgaste coloca o governador Tião Viana a 35%. Agora, uma eleição e uma campanha eleitoral, existem outros fatores. Que nós não estamos considerando aqui. Então, mesmo... A Marte não deles. Exatamente. E outra coisa também. Hoje nós vemos a oposição de uma forma pragmática, de que há uma certa desunião. Mas esse rearranjo da oposição pode ocorrer daqui a seis meses. Da mesma forma que o governador Tião Viana também pode, seguindo até o conselho do irmão dele aqui, fazer alguns arranjos dentro da sua equipe e conseguir, por exemplo, ultrapassar os 40%, 45%. Que aí colocaria o governador Tião Viana num segundo turno muito forte. Agora, se a oposição souber juntar esse desgaste político que a Frente Popular tem, e a figura do governador Tião Viana também tem, porque nós estamos falando do governador que tem 35% de intenção de voto, olha que nós estamos falando aqui há 10 anos, o Jorge Viana com 65% de aprovação, quer dizer, de intenção de voto. Existe um desgaste não só da Frente Popular, mas da figura do governador, que pode sim ser potencializado no sentido positivo para a oposição, desde que ela tenha competência para fazer uma boa campanha. Ela vai ter tempo de televisão, ela vai ter palanque, e outra, ela vai ter um eleitorado que vem sistematicamente colocando 2% de diferença. O problema da oposição, professor, que ela vive a síndrome do Peter Pan, não cresce, não cresce. Esse cenário que você traçou aí seria um cenário perfeito, mas não creio que ela chegue a isso. As perguntas continuam. O Kiko, ele faz a seguinte pergunta aqui. Boa noite a todos. Alain, gostaria de perguntar aos entrevistados, qual o ponto de vista deles em relação ao pré-candidato ao governo Tião Bocalon? Já foi colocado aqui. Obrigado, Kiko. O povo pede que ele tenha um mandato saindo para deputado federal. Ele não estaria errando em sair contra o povo ao governo? Colocamos exatamente isso aqui ainda há pouco, viu, Kiko? Obrigado. Falávamos exatamente disso. O Assis Figueiredo faz o seguinte. Boa noite, Alain. Eu queria perguntar ao Luiz Carlos e aos demais sobre as eleições de 2014. O cenário político atual para o governo está fragmentado em seis candidaturas. Na sua opinião, opinião de todos, Henrique vai recuar e apoiar Tião Viana? Assim como a oposição pode fechar em duas candidaturas para ter mais fogo nos debates e se juntar em um segundo turno, ou é impossível a união em ambas as partes? Falávamos um pouco, mas e aí? O que os senhores acham? Um recuo de Henrique para apoiar Tião e uma união pragmática? No caso do Henrique, depende do Arcanjo Gabriel, né? O Arcanjo Gabriel baixar lá e dizer para ele recuar, como sempre acontece, talvez. Mas acho que ele é candidato. Candidato, por tudo que eu estou vendo, acho que não tem recuo, não. Acho que vão ser as quatro candidaturas. É, as quatro candidaturas. Márcio, Bocalon, Henrique e Tião Viana. Professor, concorda? Eu acredito que hoje, hoje, o cenário mais provável seriam essas. Eu aqui arrisco a dizer que seriam três. Quais seriam as três? Seriam o Tião Bocalon, Márcio e o governador Tião Viana. Você está apostando no anjo, né, professor? Não, não estou apostando. Eu acho que esse anjo vai aparecer. Vocês estão apostando o pessoal também, ano que vem, né? Pois é. Vai que o pessoal lança um candidato. Nós, o Márcio da Márcio, né? Pois é. Nós não falamos, né? Olha, o professor Nílcio Clídez falou aqui. O carão que o Jorge Viana deu em figuras do governo de Tião Viana, dizendo que gostaria de participar mais do governo, mas não é convidado. Como é que foi a repercussão aí para os senhores? Começando aqui com o professor Coelho. Olha, o governador, o senador Jorge Viana, ele tem um perfil para o executivo. O governador Tião Viana é mais para o legislativo. Então, cada qual tem seu digital, a sua forma, o seu jeito, a sua habilidade de governar. Na verdade, o momento político do governador Jorge Viana era um. Hoje, nós estamos numa situação diferente. E eu vejo que existe, como eu falei sempre, existem alguns equipes, falta uma operacionalização maior, falta um pouco a equipe. O governador Tião Viana, no meu olhar, ele faz uma atividade política extraordinária. Mas a sua equipe, muitas pessoas que portaram muito tempo nos cargos, precisa reinventar o governo, precisa dar uma oxigenada. Nós temos, por exemplo, e tudo repercute. Nós temos no interior do Estado pessoas que estão há 8, 10, 14 anos, nunca no mesmo cargo. Legenda Adriana Zanotto